Uma grande quantidade de veículos estacionados após a ponte do Rio dos Matos Uma grande quantidade de veículos estacionados A BR-343 está interditada porque aqui um caminhão está pegando fogo De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal Justamente esse veículo está com uma grande quantidade de combustível em seu interior E o risco de explodir a qualquer momento é grande Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Teresina foi solicitada Está sendo aguardada aqui na BR-343 que está interditada nesse exato momento E pessoas ali, policiais populares estão tentando apagar jogando água no veículo